Pesada, mas eu não usei nenhum nada da pedaleira, que raiva, né? Por que eu trouxe essa merda? Não vou trazer mais. Tira um dos motos também, tá? Tira. Pode tirar outra coisa. Conheço, conheço. Vamos a pedaleira agora. Vamos comer esse barco, né? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Amém. 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 Amém.